Quem será a celebridade que tá além do Filtro? Será que os nossos jogadores vão adivinhar? Se quiser descobrir, tem que prestar muita, mas muita atenção nas pistas, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao... Além do Filtro! Fala, galera! Eu sou a Livy Nudes e esse é o Nickelodeon Além do Filtro, o único programa em que você pode ficar igual a Graciane Barbosa sem precisar malhar tanto. A nossa celebridade de hoje é bem ocupada, mas achou um tempinho pra participar do nosso jogo. Bora dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, Ursinho do Mel! Ai, gente, só de olhar eu já fico com vontade de ter uma vida assim bem mais saudável. Olha essa pele, Brasil! Ah, Lívia, depois do programa eu te dou umas dicas, mas fala sério, sua pele é maravilhosa também. Ai, mais ou menos, viu? Olha, eu juro que hoje foi o meu último dia comendo pizza no café da manhã. Os nossos jogadores já estão se aquecendo pra entrar em campo hoje. Duarda, pode chegar mais! Olha, na escola eu era a última a ser escolhida pra jogar bola, tá? Mas nesse programa aqui já tô alongada, já tô aquecida e tô preparada pra ganhar. E você, Igor, tá tudo bem contigo? Opa, opa! Já tô me alongando aqui porque hoje nenhum bloqueio vai me parar. Nem Lebron James ganha de mim, rapaz. Ô, louco, bicho! Enzo, você vai deixar eles te passarem desse jeito? Não vai deixar não, né? Jamais, Lívia! Nossa, eu tô preparadíssima que a minha faixa na minha cabeça é inspiração pura. O jogo vocês já conhecem. Adivinhar quem é a celebridade misteriosa. Eu vou dar pistas sobre a identidade dele ou dela e os nossos jogadores vão fazer perguntas. No final, se eles acertarem, eu dou uma recompensa. E se errarem... Eu preparei um castigo inesquecível. Pode entrar. Celebridade misteriosa! Olá! Oi! Oi! Nossa senhora! Rapaz, esse melzinho é ótimo. Com pão de manhã. Um eifo. Quem será que vai sentir o gostinho doce da vitória? Vaza, fia! Um minuto pra fazer perguntas de sim ou não. Preparados? Com certeza! Nascemos prontos, gente! Sempre! Vai! Tá bom, eu quero saber se você canta. Eu prefiro não cantar pra não prejudicar quem tá me ouvindo. Você tem menos de 30 anos? Eu não, tenho mais! E você é homem? Não! Você é tipo atriz ou atleta? Hoje começou uma coisa mais jogo. Oxó, Fem! Menino Eduardo, eu já te falei. Perguntas de sim ou não. Que como assim? E esses diplomas aí que eu vi atrás de você? Você por acaso é cientista? Digamos que sou uma pesquisadora. Pesquisadora. Ó, e já é mais esteretivo que todo mundo aqui. Poxa, né? Bora recapitular o que a gente já sabe sobre a Ursinha. Nós sabemos que ela tem um pouco mais de 30 anos, não é cantora nem cientista, mas uma pesquisadora. E sabendo disso, sobram bilhões de pessoas. Nossa, que legal, Lívia. Ursinha, eu quero saber se você acha que eles têm alguma ideia de quem você é. O que você tá sentindo? Eu acho que eles parecem que estão hibernando num sono bem profundo. Porra, eu não deixava. A gente deixa porque é a verdade. Vamos ver se eles acordam com essa pista. Nós pegamos o celular da Ursinha emprestado e a gente deu aquela espiadinha no aplicativo que ela mais usa. Vamos ver o que rola no grupo dessa família aí. Bom dia, família. Tá de pé o nosso jantar amanhã? Ai, eu não posso. Eu tenho uma reunião em Salvador. Estúdio marcado pra gravar, filha. Preciso resolver alguns detalhes do bloco. Tá de manhã, pode ser? Ai, eu que não posso. Eu preciso gravar meu programa amanhã. Eu e a vovó temos gravação juntos os dois dias. Lançamento do disco. Tô vendo que vai ficar pro ano que vem. Gente, essa família é ocupada, né? Rodada de perguntas. Jogadores, apostos, valendo! Então você tem uma família de artistas, é isso? Alguns são, outros não. Mas como deu pra ver, todo mundo trabalha muito. Você tem um programa de TV? Mais de um. Caraca. Nossa, divide com a gente. E você tem filhos? Tenho dois. Já que a gente tá falando de babies, agora a gente vai dar uma olhada nas fotos antigas da nossa convidada misteriosa. Vamos lá, Lívia. Eu já até separei umas fotos quando eu era pequenininha, uma jovem ursinha. Desde pequena estudando, coisa que a gente não faz, fazendo um biscoitinho. Ela já sabe fazer obra. Eu acho que isso tá mais pra jardinagem. Gosta de cozinhar, já podemos ser amigos. Interesseiro. É, meu povo. Digamos que desde cedo a nossa ursinha sujava muito a louça igual vocês. Com a diferença de que ela preparava umas receitas e a gente só comia. E algum dos seus programas é de culinária, senhor ursinha? Sim. Você é vegetariana? Olha, eu não me rotulo como uma, mas a minha alimentação é totalmente baseada em plantas. Gente, que saudável. Você já lançou algum livro? Eduarda, eu já lancei não só um, mas vários. Ai, eu vou querer. Nossa. Me ver dois. Ok, ok. Talvez agora a gente tenha passado um pouquinho assim do limite, porque a gente deu uma mexida na bolsa da nossa celebridade misteriosa e a gente encontrou uma lista de compras. Bem que eu senti falta de uma lista quando fui no mercadinho hoje. Churrasqueira. Melancia. Quinoa. Linhaça. Giló. Tofu. Cúrcuma. Nem sei o que é. E broto de bambu. Nossa, só isso, né? A minha lista é chocolate. Pão! Depois dessa última e saborosa pista, hora de recapitular o que a gente já sabe sobre a celebridade misteriosa antes de tentar adivinhar quem ela é. Ela tem uma família repleta de artistas, apresenta alguns programas de TV e pelo menos um deles é de culinária. Além disso, tem dois filhos e já lançou vários livros. Escrevam na lousa de vocês o nome de quem vocês acham que tá além do filtro. O nome da nossa celebridade. Falou que a mulher, daí chutei a Paola, tá? Fiz até uns desenhos das únicas coisas que eu sei cozinhar, que é uma fruta que vem pronta, um brigadeiro e um carro. Olha, eu não tinha como errar, Bela Gil. Com as receitas ultra saudáveis e a família, a dica da família, depois que eu pensei assim, parei pra pensar, refletir, entregou. Com certeza, Bela Gil, porque como o meu companheiro disse, depois da dica da família, um programa de culinária, aí com certeza tinha que ser a Bela Gil. Agora a resposta pra pergunta que não quer calar. Urso come mel de verdade? Depende do urso, né Lívia? A mensagem de hoje é respeitar a vontade de cada urso e a natureza. Ah, e tem também outra pergunta. Quem é a celebridade misteriosa? Ursinha, saia da toca! Em três! Em dois! Em um! Oi! Eu não acredito que é o outro dos meninos hoje, hein? Eu tô sendo humilhada nesse jogo, eu acho. Mas eu amei ser confundida com a Paola. Eu juro. Hoje não foi o dia dela. Hoje não foi o dia dela, é verdade. Mas você fica muito melhor sem o filtro do ursinho. Ah, obrigada. Não, mas eu dei a puxar. Ai, eu dei, Eduard. Pra você ali, qual que foi a pista que você achava que eles já iam acertar quem você era? Eu acho que a lista de compras que vem a churrasqueira e uma melancinha embaixo, eu acho que é tipo imperdível. Hoje, para os vencedores Igor e Enzo, a recompensa é um passeio pela nossa fazenda orgânica. Além do filtro 100% natural. Bem-vindos! Aproveitem pra comer essas deliciosas frutas que têm muitas vitaminas e nutrientes virtuais. Dona doada, você agora pode substituir seu palpite errado por um certo da próxima vez, viu, minha filha? Bela, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra te receber hoje aqui no programa. Obrigada aos jogadores e à galera de casa também. E até o próximo Além do Filtro! Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau! Tchau, gente! Sempre um cheiro no cangote! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!